Tchau, pessoal, coisinha, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal, rapaziada, eu vou fazer o react hoje, mano, tá ligado? MTG, forró e desespero, que é aquela remix que nem consegue ficar parado Mano, assim, cantar, velho, essa música Na formada lá com vocês aqui, que eu gosto pra caralho de cuidar desse tipo de música assim, tá ligado? Eu admiro demais quem, pô, os caras que lançam Essa música assim é muito foda, os caras muito brabo Vou fazer o react com vocês, e é isso, vamos que vamos O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda pervisão O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite do lugar Eu perdedinho no teu beijo Minha vaqueira é donde mais ama você Eu e você dançando a noite do lugar Eu e você dançando a noite do lugar Eu perdedinho no teu beijo Minha vaqueira é onde mais ama você Você me ama O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda pervisão O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fique na sua mão Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite do lugar Eu perdedinho no teu beijo Minha vaqueira é onde mais ama você Você me ama Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite do lugar Eu perdedinho no teu beijo Minha vaqueira é onde mais ama você Você me ama Você me ama Gostei demais Mano, é uma criatividade muito foda esse beijo Porque é um vídeo muito chamativo É um vídeo muito foda Com as chamadas de anjo não quero ninguém Que eu sei ficar parado Mas já ficou logo Mas dando com massa Num carro Aça vir Não, vamos pra fora Marola, essa porra Mas eu gostei demais Máximo respeito Os caras são muito brabos Até que pariu Gostei demais Deixem os comentários O que vocês acharam E caralho É muito brabo Os caras Meu Deus do céu Os caras são muito sinistros Muito sinistros Deixem os comentários O que vocês acharam Tão junto a nós Valeu rapaz Até o próximo vídeo Fé